Vai! Plástico! Uhuuu! Gangue do Sião! Vai! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai debatar! Plástico! Uhuuu! Gangue do Sião! Vai! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Oh! 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 E calar, e calar, e calar, e calar, pro meu povo, vou procurar, calma, cristal em três, dois, um, Juro que isso era só pra fazer, eu achava que seria difícil, mas foi fácil como se fosse rimar ou voltar do início, Duas minas tá aqui na minha frente, mas você sabe que agora é sem chacota, hoje você já tá aqui na minha frente, só clima e recente, vou voltar de volta. É a PP e a HK, mano, na verdade cê vai se doer, vou te virar ao contrário, velho, é de trás pra frente, vai virar HQ, porque Bonaparte tá fazendo a rima que cê cai pra trás, usei o óculos porque meu olho é japonês, tipo dos orientais. Essa é a PP, pode vir, eu faço essa parada, parceiro, não é pra troféu, só quem já escutou as raças, não me acompanha a barra que distorça, é o papel. É isso que eu explico, tá tranquilo que agora é ridículo, vou repetir que cês vão ir embora. Três, dois, um, rima! Vocês tiveram um minuto, mas não mandaram nada, vai aí, troca o que você faz ao vivo e que não fica educada. Meu filho, duas meninas aqui rimando, dois paletes pisando, cê tá se iluminando. Hoje na levada, um dia só, por mim e pra minha amiga, antes de cês achar. Eu vou andar de Lamborghini com a HK, vou insistir no meu sonho, eu vou conquistar. E podem querer mentirar, podem querer derrubar, mas quem tem talento vai alcançar. Na moral, com todo o respeito, quem tem me errou, foi a minha esquerda, HK e PP. Quem acha que HK e PP levou esse round, faz barulho. A HK e PP, um a zero, vamo que vamo. E deixa a bola. Vem que vem, vem que vem, assim. Isso é batalha do nove, é uma formação de gangue, a platéia quer o quê? Sangue! Vem que vem, no ô, 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 ô. Batalha do nove, é uma formação de gangue, a platéia quer o quê? Sangue! Sangue! Vem que vem, no ô, 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 ô. Batalha do nove, caraca, de caraca. Isso é o nome, cara! Isso é o nome, cara! Valeu, Pô, 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 Pô! O URAC! Eu sei do valor da conquista que eu tenho. Por isso que quando eu chego, o nosso desempenho. Eu nunca brinquei, sempre dei o meu melhor. Por isso o oponente na minha mão vira fó. Eu vou sustentar minha família, apoiar quem me apoiou Vou resolver um problema porque eu encaro o caô Sentei essa força, mano, vou botar trans-aragô E quem duvidou de mim, eu sempre vou botar o terror Você falou do valor que sua rima tem, essa aqui é adequada Mas foda-se o valor que ela tem porque seu valor pra mim não é nada Olha só como é que eu faço, até porque você toma o pipoco Se você vai pagar o meu valor te dava mil, você ainda tinha que dar troco Dizem que a gente ia botar o pó, mas até é a derrota Só que Deus que criou, ou seja, por poras vai voltar de volta Mas cê sabe que a rima é louca Sei que por poras vai voltar de roupa e eu rimo pra tirar os vela da boca A PP rimando na auto-tune é uma fraga Óculos é do tot da Lady Gaga Sério, por isso essa levada Como cê fala que você é preta poderosa Toda desafiladinha Gá, 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 meu freestyle de auto-tune é a Lady Gaga O GGG, desculpa, é meu flow jouto-tune Mas tá tranquilo, ó, sabe que dessa aí eu sou guerreiro Acabou, mas quem gostou grita terceiro É, calmou, calmou, calmou todo mundo Primeiramente, rapazinha, anda Com todo respeito, galera da fumaça Dá um passinho pra trás, mané Tá chegando aqui O bagulho tá doido Nossa garganta já tá fechando Então, na moral, já sabe qual que é o esquema Dá dois passinho pra trás, não vai longe Depois cê volta, pô Que eles piquem Vamos que vamos De votação É isso Todo respeito Quem terminou Foi a minha direita Marco e Bonaparte Quem acha que Marco e Bonaparte levou esse round Faz barulho Quem diferentemente acha que HK e PP passam de 2 a 0 Fala barulho Ó, pra confirmar Ô, solta a voz aí, velho Ajuda a nós, na moral Todo respeito HK e PP Marco e Bonaparte Terceiro round na casa Já correndo com a votação Vamo que vamo DJ Chapula DJ Chapula Ô, rapaziada Rapaziada Não humilde, pô Encosta aí Chega mais pra perto Todo mundo, galera Ô, na escola aqui Quarta-feira Pra batalha de rima Pô, vai ficar Geral aí Tipo assim Geral vai deixar o rolê meado Tá ligado? Se geral chegar pra cá Ficar fazendo Ô, demorou Aí vai mear o rolê de todo mundo Geral saiu de casa Pegou busão Pegou Uber Pegou moto Pegou não sei o que Pra fazer uma batalha de rima Aí vai chegar aqui Vai ficar conversando do lado Beleza Geral pega seu cigarro Pega seu copão É da hora, pô Mas aqui geral veio com o objetivo Que é participar da parada Você não era assistente Geral faz o bagulho acontecer Tá ligado? Se não, mas para a batalha de rima aqui, mano É isso Tá ligado? Pô, agora fazer barulho no bagulho Outra batalha aí Foi mais colacho, pô Pediram mão Deu 70 mãos pro maluco No barulho Ficou de igual pra igual Com duas mãos do outro maluco, pô Tá ligado, rapaziada? Manifesta, pô Isso aqui é um movimento cultural Isso aqui é o nosso manifesto Isso aqui é o nosso protesto Tá ligado? Porque quando um bagulho acontece 3, 2, 1 Lima O retorno aqui tá perto O papo reto Mas mantém a serenidade Na selva de concreto Eu tô imune A recalque Eu faço meu freestyle Cê sabe que vai ter o alcance Realmente O retorno tá perto E eu vou explicar É porque nós tava banhando há muito tempo E hoje nós vem retornar A gente veio pra marcar essa história Porque eu sou artista A gente veio retornar Porque hoje é o retorno dos artistas Eu tô com você nessa luta E você sabe que é o mesmo lugar Tipo a mesma caminhada Mas eu entendi Que a conquista mesmo É do amor que vale ouro Porque o resto não vale nada Mas pra ver sua rima Esse é o fim Tira da minha frente a Melody Sério como é que eu improvisado A Melody fez alguma coisa Pra ter cabelo cacheado Não, não Tá ligado o parceiro que agora Eu não nasci mudo Eu Faço meu freestyle E você fica de recalque Porque no final tem um conteúdo Eu tenho mensagem pra passar Tá ligado o parceiro que eu nem vou te escutar Porque recogado Só sabe criticar Eu não vou te criticar Vou te dar uma dica Irmão Daqui a pouco você faz aí Uns cursos de canção Sabe por que Bonaparte Tá fazendo aqui um verso bom Conteúdo você até tem E o que cê não tem é afinação Ele fala que eu canto Mas nem fiz curso ainda Não entendo nada de música Você envolve nesse beat E nessa batida Faz melhor e para de me criticar De novo falou Ai de criticar Agora o Bonaparte Veio foi pra te zoar Cê falou pra fazer melhor Então tô fazendo Cê nunca fez curso O geral tá percebendo Palmas pra batalha Vem geral Pô Foi a expulsa Ai Na moral Quem finalizou Foi a minha direita A Bonaparte Quem acha que Bonaparte Levou esse round Faz barulho Diferentemente quem acha que o PT Ganha esse round Faz barulho Amém Amém